Bom dia pessoal, meu nome é Davi Vigília, eu tô aqui com a minha tia Rosana Ai, pra eu falar com eles? Oi, bom dia pessoal, tô aqui com o meu querido sobrinho, Vigília O que mais? Nem eu que falar, corta isso Roderick Vai Davi, continua, continua, corta nada, aqui não tem corta nada Corta isso Não! Vai Davi, continua Então, aqui, a casa da Rosana, eu vim pra cá Ela tá na parte de trás, né? Tem o que aqui? O que que tem aqui? Tem tiradeira, tem vogão, tem móvel O que é aquilo ali? Tem essas coisas, tem pra ondas O que é ali? Tem abacaxi, é o que? Churrasqueira Churrasqueira E aí, o Davi não gosta de churrasco, pronto Uitá, olha o cheiro Ali, ali, ó Ah tá, churrasqueira que tem aqui Aham Tem gotina aqui em trás Pronto, certo E você vai fazer o que aqui em Fortaleza? Eu vim passar um dia aqui Uns dias? Uns dias? Vinte é muito, cara Alguns dias Alguns dias eu volto pro Beach Park Depois eu vou passar Beach Park O que mais você vai também aqui? No campo, onde? No campo de futebol eu vou viajar Aham Piscina? Piscina Beach Park E Alice E Alice vai também? E Alice vai também Eita Pronto, agora eu vou filmar Alice Olha ela aí E Alice, tudo bom? A Alice fala muito, ela Conversadora Eu vou botar no vídeo da Alice também Tô brincando É o seu dessa vez Né? Já já É o meu novo filme no cinema Vai tá Feito Pra sair aqui Na Fortaleza Dia Dia quinze De junho Quer dizer Dia Vinte Dia quinze De julho Vai tá feito Um novo filme No cinema Davi Vigilho E lá no Beach Park Ah Assiste esse filme Chama todo mundo Pega o pipoca Pega o restaurante E corre E os exames do cinema Já tá acabando Não esquece da pipoca E antes de comprar As coisas do Manicunas Tchau E próximo vídeo